O grande vale Vamos lá. Batiste! 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 Batiste na kawcie. Valen, waj, valen, waj! Valen, valen! Valen! White! Vai! 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 Ah! É bem demais! É o G! É o G! É o G! É o G! Vai! Vai! Tá dando comigo com o pé e com o lado do pé, mas não caiu aqui! É o G! É o G! É o G! Boa! 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 Fica aí, irmão! Vá cá, saúde! Qual é o dia dos treinos do seu time? Rapaz, essa semana não vai ser só hoje, porque na outra semana não vai ficar. Aham. Aí não quer o seu time, é um? MB. Aí, troca. Trabalho. Vamos. 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 Passou por cima do perreco. Bota logo. Vamos. 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 Vamos, vamos. A ikutão vai embora. Ei! Ali, ali, ali! Tô, tá, porque não está se lá, porque assim! Homem! Ei! Ei! Ei, eu não vou, mas eu não vou! Mas eu não passei, eu toco aí no chão! Toma a cima! Calma! Calma! Ei! Ei! Iiiiih! Pera aí, Osimir! Calma aqui! Calma! Puxa! Cadê o legal? Parabéns! Calma! Calma! Marcação! Não, deixa eu não!